E diário 20 ela destaca, rouba cena com a mais gata Posso até parecer santo, sou pirada cheia das prato Sou preto igual o Chris, eu sonho em ter carrão Joga o abraço pra fora e paga de malandrão Eu tô pesadão, não dou mole não Sei que o preto aqui estiga, vou pra cima na missão Olha o ódio e que também fui fidicente O olho da quebrada, esse é meu sonho ardente Não pego no pente, eu sou diferente Sei que te mato na letra, isso é subsequente A nossa diferença e o que vai nos destacar É até fé no peito pra poder contra-atacar Isso vai te destacar, isso vai classificar O que define o teu caminho é o quanto quer chegar DMG 020201 Faz parte do meu passado e não entende qualquer um DMG 020201 Faz parte do meu passado e não é pra qualquer um DMG 020201 Faz parte do meu passado e não entende qualquer um DMG 020201 Faz parte do meu passado e não é pra qualquer um DMG 020201 Escrevia desde cedo pra sair do pesadelo Ser escravo do governo eu tô fora Meu parceiro e da manada eu tô fora Os moleque joga bola ou então é MC Pra fazer uma trajetória e dar orgulho Pra coroa, pra família uma vida boa Não desiste do meu sonho, eu sei que não era tu Agora olha o reflexo, sei que tu ficou perplexo Tá puto porque eu venci, isso é falta de sete Imagina um TT1, então a MG transei com a tua prima Ela não falo pra você e vou buscando eficiência Cada vez mais coerência, sei que hoje eu tô no topo E se eu for resiliência, que a nossa é diferença E o que vai nos destacar Reto é fé no peito pra poder contra-atacar Isso vai te destacar, isso vai classificar O que define o teu caminho é o quanto quer chegar DMG 020201 Faz parte do meu passado e não entende qualquer um DMG 020201 Faz parte do meu passado e não é pra qualquer um DMG 020201 Faz parte do meu passado e não entende qualquer um DMG 020201 Faz parte do meu passado e não é pra qualquer um Representando o B R.O. Nós servem na voz A CIDADE NO BRASIL